Boa tarde e sejam bem-vindos às conferências About Investment. Esta é a terceira conferência digital que o AtivoBank convida clientes e onde poderemos dialogar e trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Peço que mantenham os microfones desligados enquanto estiver a decorrer a conferência e no final teremos um espaço para perguntas e respostas. Poderão escrever as vossas perguntas no chat e responderemos em direto ao maior número possível de questões. Estas conferências são gravadas para posterior partilha no site do AtivoBank. Todos os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades. Por isso, devem utilizar o chat de texto para interagir no evento. A oradora convidada é Serena Cabrita Neto, da PLMJ, e o tema é Fiscalidade dos Investimentos. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui hoje para ajudar todos a fazer um percurso pelas obrigações e sede IRS quando falamos de investimentos. Para tal e porque o tempo é curto, preparei uma pequena apresentação que vou passar a partilhar convosco e segui-la. Desculpa, não estou eu a ver. Muito bem. Para hoje os anexos de IRS, da nossa famosa declaração modelo 3, que todos estamos habituados a preencher anualmente, que nos vão interessar, são precisamente os anexos E, GUI e J. Como saberão, os prazos nos últimos anos foram alargados e temos um período único. Pedimos só desculpa por um instante, que nós estamos aqui a tentar partilhar a apresentação para que todos possam acompanhar. Já temos a apresentação, já está partilhada, Serena. Pode continuar. Obrigada. Peço desculpa, que acontece que estou aqui à sala de espera com os pop-ups das pessoas que estão a entrar e não consegui ver que não estava a partilhar. Como vos dizia, estamos todos habituados a entregar a nossa declaração de IRS, que agora temos um período único entre 1 de abril e 30 de junho de cada ano. Desculpa, tenho os pop-ups todos das entradas. Esse período pode ser alargado até 31 de dezembro, no caso de oferirmos rendimentos de fonte estrangeira que nos deem direito a crédito de imposto e que não tenhamos o documento da entidade estrangeira disponibilizado até 30 de junho. Nesse caso, haverá um período adicional de entrega da declaração modelo 3, sem qualquer penalidade, até 31 de dezembro. Quem deve entregar essa declaração? Por um lado, as pessoas singulares residentes em Portugal que tenham oferido rendimentos sujeitos à IRS e que obriguem à apresentação de IRS. Temos situações excepcionais em que, mesmo oferindo rendimentos, não é obrigatória a sua apresentação, mas não teremos tempo hoje de ver todos esses casos, ou então, no caso de pessoas singulares não residentes em Portugal, portanto, pessoas que não tenham aqui a sua residência fiscal, mas que obtenham em Portugal rendimentos não sujeitos à retenção na fonte a taxas relatórias. Sempre que no mesmo ano determinada pessoa tenha um duplo estatuto, portanto, passou a ser residente ou deixou de ser residente a meio do ano ou noutro período qualquer do ano, então terá duas obrigações fiscais e deverá entregar quer a sua declaração relativa aos rendimentos enquanto residente, quer a declaração quanto a não-residente. Obviamente, quem receber só rendimentos tributados e taxas relibratórias fica dispensado de entregar a declaração se não optar pelo englobamento desses rendimentos. Em englobamento, poderemos comumente pensar que será a declaração para ser tributado às taxas gerais de IRS. Portanto, havendo só rendimentos que já foram tributados a 28% e só esses, então haverá dispensa de entrega de declaração modelo 3, mas já veremos mais em pronóstico. Selecionei aqui os anexos que mais nos importam, obviamente, para além da informação que consta do rosto da declaração modelo 3, onde está a informação genérica sobre o agregado familiar, sobre o sujeito passivo, o sujeito, o famoso sujeito passivo A e o sujeito passivo B, no caso de ser entregue pelo casal em conjunto, porque não é obrigatório fazê-lo. Temos outros anexos, para além destes que estão aqui identificados, o anexo A e o B e o C, dos rendimentos resultantes de atividades profissionais, dependentes ou independentes, e empresariais. Aqui, os que nos vão interessar são precisamente o anexo E, dos rendimentos de capitais, o anexo G, das mais-valias e outros encaramentos patrimoniais, depois o anexo H, dos benefícios fiscais e duções, que não vamos ter tempo de tratar aqui, o anexo J, dos rendimentos obtidos no estrangeiro, que vamos ver mais em pormenor, e o anexo L, quando se tratam de residentes não habituais. No fundo, estão aqui os menos frequentes, os mais, já estamos habituados a eles. Quando falamos de rendimentos de capitais, estamos a falar, entre outros, e aqui, claramente, rendimentos oriundos de investimentos, de juros, dividendos, rendimentos destruídos das unidades de participação em fundos de investimento, rendimentos de outros produtos financeiros. Os rendimentos de capitais obtidos em território nacional devem ser comunicados no anexo E, e o quadro que nos interessa, já vamos vê-lo mais especificamente, é o quadro 4B, no caso de serem obtidos em território nacional. Se forem obtidos fora do território nacional, a comunicação destes rendimentos de capitais não será feita no anexo E, mas sim no anexo J, do qual também falaremos aliás. Caso o sujeito passivo tenha apenas rendimentos de capitais que tenham sido sujeitos a retenção na fonte de IRS às taxas liberatórias, e vai sabê-lo porque na comunicação que recebe do banco estará feita essa menção, ele não será obrigado a entregar o anexo E, salvo se pretender optar pelo englobamento. O englobamento é então sujeitar esses rendimentos às taxas gerais de IRS, às taxas progressivas por escalões, que podem ir de 14,5% até 48%, às quais acrescerão taxas adicionais no caso de rendimentos superiores a determinados montantes. Nesse caso, a tributação não será feita a 28%, mas sim à taxa que resultar desse englobamento com os demais rendimentos englobados por aquele agregado familiar. Portanto, isto implica que se faça sempre uma ponderação, se vale a pena ou não, no meu caso particular, e um caso particular do meu agregado, se eu declarar conjuntamente, fazer esse englobamento, porque só valerá a pena, economicamente falando ou financeiramente falando, se a minha taxa final efetiva for inferior a 28%. No caso de eu optar por esse englobamento, então, tenho que ter também atenção que vou ter que declarar a totalidade dos rendimentos a oferidos, incluindo, portanto, todos aqueles que foram sujeitos a declaração na fonte terão de ser englobados. Portanto, eu não posso fazer uma escolha do que é que vou englobar ou englobar parcialmente. Se eu optar por englobar, vou ter que, então, ter em conta que vou ter que englobar todos os rendimentos. Caso não se exerça a opção pelo englobamento, devem apenas preencher o 4A, se ainda assim pretenderem declarar rendimentos a oferir e que não vão englobar, mas, obviamente, esta menção é meramente informativa porque podem, nesse caso, ficam, nesse caso, dispensados de apresentar declaração, neste caso, o anexo E. O quadro B, 4B, que vos referia, tem, então, esta configuração, onde tem que declarar, nos campos 451 e seguintes, o nível de entidade devedora, o código dos rendimentos, que vem também na comunicação que o banco vos envia, se o titular que os auferiu, se é o titular A ou B, o montante bruto dos rendimentos e as retenções na fonte que foram sofridas. Porquê? Porque, se houver englobamento, o imposto que já foi retido na fonte será, obviamente, tido em conta no apuramento do imposto afinal. Atenção que os códigos que estão aqui dos rendimentos, depois vocês vão ter que confrontar a comunicação que o banco vos envia, com as instruções de preenchimento, porque cada código, cada tipo de rendimento, vai ter um código específico que depois sai automaticamente na declaração, tem um fundo preenchimento eletrónico, tem um campo drop-down, onde podem fazer a escolha do código que se aplica, ações, dividendos, juros, etc. Recordar que este anexo E e este quadro só deve ser preenchido no caso de se pretender englobar os rendimentos obtidos como vos referi. Caso não estejamos a falar de rendimentos de capitais ou de fruição, mas sim de transmissões de títulos ou de instrumentos equiparados, vamos ter, então, uma situação de obrigatoriedade de declaração, porque o apuramento das mais ou das menos-valias, portanto, o apuramento do eventual rendimento, vai ser sempre feito em sede de declaração. Portanto, ao contrário do que acontece com o anexo E, onde declaramos os rendimentos de capitais e em que podemos dispensar a sua entrega, caso não queiramos em denobar os rendimentos, quando tratamos de transmissões de títulos, teremos sempre que obrigatoriamente preencher o anexo G, se estivermos a falar de transmissões de títulos, ou seja, que a fonte do rendimento seja nacional, ou então, em sede de anexo J, se estivermos a falar de transmissões de títulos de fonte estrangeira. Já vamos falar quais são essas situações. e, portanto, ter em conta que o anexo G, no caso de venda, será sempre obrigatório, ainda que se apure uma menos-valia ou um não-rendimento. Os campos do quadro 9 são um bocadinho mais extensos, mas ainda assim penso que não serão difíceis de apreender. Portanto, o nível da entidade emitente, o código da operação, também poderão ver nas instâncias de preenchimento, o ano, o mês e o dia da venda, a realização é a venda, o valor da venda, e no campo lateral o ano, o mês, o dia da aquisição, as despesas e encargos encorridos e o país da contraparte. Todos estes campos são de preenchimento obrigatório para que depois se possam fazer as somas de controle e o saldo eventual das mais ou das menos valias será sujeito à tributação à taxa especial de 28% também, podendo ainda assim os titulares optarem pelo englobamento, tal como se referiu para os rendimentos de capitais, e nesse caso há um campo específico deste anexo, que é o campo 1 do quadro 15, onde devem mencionar essa opção. Se o fizerem, todos estes tipos de rendimentos serão englobados e, portanto, terão que ter isso em conta. Quando é que eu, aqui neste caso, devo optar por englobar ou não? Quais são os fatores a ter em conta nesta ponderação? Primeiro, se eu tiver a perspectiva de ter uma menos-valia, portanto, ter uma perda no saldo das mais e das menos-valias daquele ano, eventualmente terei interesse em fazer essa declaração e esse englobamento porque poderei perspectivar a recuperação dessas perdas nos rendimentos dos 5 anos subsequentes. Portanto, nos termos do artigo 55 do Código do IRS, sem amassar muito com normas, poderei fazer essa recuperação nos 5 anos seguintes e, portanto, poderei ter interesse em fazer esse englobamento para garantir que nos anos seguintes consigo reportar as perdas e, assim, no fundo, baixar a tributação nos anos subsequentes. também, no caso da alienação de partes sociais, terei que ter em conta que, se fizer o englobamento, poderei também ter acesso à tributação em apenas 50% e tudo isso deve ser tido em ordem. Seguindo para o anexo J. O anexo J, no fundo, resume no mesmo anexo declarativo e passo a redundância, a declaração dos rendimentos obtidos fora do estrangeiro, fora do território português, portanto, no estrangeiro, seja rendimentos de capitais ou sejam também, uma vez mais, os incrementos patrimoniais, os momentos chamados mais ou menos valias, também sendo obrigatório só no caso das mais valias, sendo os rendimentos de capitais que tenham sido já sujeitos à tributação por taxa liberatória, não sejam obrigatoriamente declaráveis só se eu pretender fazer essa declaração e optar pelo englobamento. O quadro relevante do anexo J para os rendimentos de capitais, portanto, correspondentes, no caso dos residentes à categoria E, é precisamente este quadro 8, onde poderão ver que tem também um campo para declarar o país da fonte do título, o rendimento bruto, o imposto pago no estrangeiro no país de origem e também o NIF da entidade que fez a retenção e a retenção feita em Portugal, atenção que na comunicação que vos é enviada pelo banco vocês terão a menção destas duas importâncias, portanto, quer nos eventuais retenções sofridas no estrangeiro, quer a retenção sofrida em Portugal e devem declarar as duas porque vão entrar obviamente em conta. depois o código do tipo de rendimento também deve ser consultado nas instruções de preenchimento e tem um para cada tipo de rendimento. Estes rendimentos serão tributados à taxa especial em regra de 28%, podendo uma vez mais optar-se pelo seu englobamento. Nesse caso, o campo relevante também estava mencionado, é o campo 01 do quadro 8B, implica, obviamente, também que todos os rendimentos sejam da mesma categoria sejam englobados. Essa opção pelo englobamento aqui terá que ter em conta obviamente não só se a taxa que eu vou oferir efetiva final é inferior ou superior a 28%, mas também se eu tenho imposto pago fora de Portugal e que quero recuperar em Portugal. Para fazer essa recuperação por via do método do crédito do imposto que é feito depois no anexo dos benefícios fiscais a sua declaração e o operamento final terá em conta esse crédito por grupo de tributação internacional teremos que declarar e englobar o rendimento para poder oferir dessa recuperação do imposto sofrido no estrangeiro. O imposto retido em Portugal se eu optar pelo englobamento vai ser depois também considerado nas contas finais como imposto já entregue por conta do imposto devido a final. No quadro 9.2 o que vamos declarar não são rendimentos de capitais de fonte estrangeira mas sim a declaração dos rendimentos de categoria B os incrementos patrimoniais mais ou menos valias oriundas da alienação de valores mobiliários e tal como os rendimentos de fonte nacional devemos fazê-lo obrigatoriamente ainda que os títulos em causa dos valores mobiliários sejam de fonte estrangeiros os códigos também podem ver nas instruções de preenchimento e sempre que todos os rendimentos cujo código não esteja previsto para o quadro 9.2.A devem ser inscritos no quadro 9.2.B estes rendimentos são tributados à taxa especial de tributação de 28% ou tratando-se de paraísos fiscais de 35% portanto se os títulos alienados forem de paraísos fiscais como tal identificados pela legislação portuguesa a taxa será 35% e não de 28% podendo o titular destes rendimentos optar uma vez mais pelo englobamento fazendo as considerações que já fizemos anteriormente para os demais rendimentos sujeitos ao englobamento opcional a opção pelo englobamento uma vez mais implica que todos os rendimentos deste tipo sejam declarados e agradeço e fico disponível para algumas questões passo a palavra à Elsa Muito obrigada Serena pela sua apresentação nós já temos aqui algumas perguntas e eu vou começar então por colocá-las temos aqui a Mariana Nogueira Pinho que pergunta qual a lógica de declarar rendimentos operações nos anexos E e G ou no anexo J Muito bem boa pergunta os anexos E e G destinam-se a declarar a declaração de rendimentos oferidos de fonte portuguesa dando um exemplo por exemplo dividendos distribuídos por uma sociedade com sede em Portugal o anexo J vai servir tem uma dupla função no fundo porque vou agregar para rendimentos de fonte estrangeira fonte não portuguesa fora do território nacional valores imobiliários que não sejam de fonte nacional agrega quer os rendimentos de capitais quer os rendimentos de mais-valias Outro exemplo por exemplo rendimentos de uma sociedade adotada numa bolsa estrangeira obviamente vai ser o banco que me vai comunicar aqui qual foi esse rendimento esse dividendo eventualmente foram-me aplicadas retenções na fonte do país da fonte desse por exemplo dos Estados Unidos para dar um exemplo mais concreto e o banco também teve que fazer a sua retenção sobre esses dividendos de 28% vai-me ser comunicada essa situação e eu no anexo J terei a oportunidade de se optar pelo renovamento então recuperar o imposto nas contas finais quer o imposto pago no estrangeiro quer o imposto nacional O Francisco Lampreia pergunta mesmo tendo menos valias tem de declarar as operações? Sim no caso das mais valias sejam elas de fonte nacional ou sejam elas de fonte estrangeira e para ser mais rigorosa nem devemos dizer as mais valias de fonte porque devemos dizer os rendimentos oriundos da transmissão de valores imobiliários que podem dar ou não uma mais valia que podem dar menos valia eu sou sempre obrigada a declarar porque o apuramento do eventual rendimento que até pode ser um rendimento negativo pode ser um prejuízo é feito através da declaração e portanto eu sou sempre obrigada por isso bem vai depender do tipo de rendimento e vai depender também dos Estados em causa à partida as retenções e porque Portugal tem um acordo para evitar a dupla tributação com os Estados Unidos e portanto tem acesso também à aplicação das taxas do acordo o que vai acontecer é que na comunicação do banco é indicada qual é a taxa que foi efetivamente aplicada pelo Estado da fonte neste caso dos Estados Unidos e adicionalmente a taxa aplicada em Portugal que será 28% porque os Estados Unidos não é um território considerado paraíso fiscal para efeitos da lei portuguesa O Francisco Lampreia põe só aqui mais uma questão que é qual a fiscalidade aplicada em Portugal nos ETFs Bem os ETFs são tratados em Portugal como os demais rendimentos de capitais como outros valores imobiliários à partida eles vão ter uma tributação idêntica à dos demais rendimentos de 28% normalmente comumente estes produtos são de fonte estrangeira e portanto deverão ser declarados no anexo J se se optar obviamente pelo seu englobamento A Célia pergunta se o englobamento tem de incluir os dividendos recebidos Vamos ver os dividendos o englobamento é sempre opcional se eu optar por fazer englobamento então terei que declarar todos os meus rendimentos que potencialmente estariam sujeitos a englobamento O Jorge Costa pergunta se as mais-valias sobre as ações são tributadas na totalidade ou em 50% Bem aí já temos que considerar se são de fonte estrangeira de fonte nacional ou de fonte estrangeira à partida tem que repetir a pergunta Elsa desculpe as mais-valias sobre as ações são tributadas na totalidade ou em 50% 50% se for em micro ou pequenas empresas a taxa é de 28% mas poderá ser de 14% se for em micro ou pequenas empresas não cotadas em bolsa Do Luís Gaspar que pergunta os residentes não habituais são obrigados ao pagamento de impostos sobre rendimentos de capital e mais-valias de origem estrangeira? Bem à partida e falando muito teoricamente porque os casos concretos têm que ser vistos um a um se o rendimento for um rendimento de capital puro de fonte estrangeira portanto o rendimento de juros dividendos etc à partida não será tributado em Portugal mas sim no país da fonte no caso das mais-valias mobiliárias a questão não é tão simples porque vamos entrar aqui com a qualificação de rendimentos à partida a sua grande maioria será tributada em Portugal porque se considera que a mais-valia é obtida no país da residência e o residente não habitual é o residente mas tem que ser visto no caso concreto porque há exceções a isto que eu estou a dizer Temos mais mais do que uma pergunta sobre bitcoins eu vou colocar aqui a do Tiago e também sobre criptomoeda ele pergunta boa tarde os lucros os lucros relativos a criptomoedas devem ser declarados no anexo 9.2 bem não estou preparada para responder a essa pergunta porque a própria administração de autoridade tributária está também ainda não tem posições definidas sobre o tema de qualquer forma não tenho agora aqui presente o anexo e não é sequer claro qual é que é o rendimento que deve ser declarado O Marco Afonso diz que por engano vendi ações e realizei uma perda como posso declarar essa perda de modo a poder usar essa perda para pagar menos imposto com as mais-valias o saldo que se fez no mesmo ano no mesmo exercício operações em que teve ganhos e em que teve perdas o saldo vai compensar por si só porque o que vai surgir depois é um saldo já compensado no próprio ano se ainda assim o saldo que resulta desse ano for um saldo final negativo se optar pelo englobamento com todas as consequências que isso tem do ponto de vista das taxas e do facto de ter que englobar depois todos os rendimentos da mesma natureza vai depois nos 5 anos seguintes poder no fundo reportar deduzir aproveitar essas perdas dessa menos-valia nos anos subsequentes de qualquer forma quando falamos de ganhos e de perdas no próprio exercício já é feita essa compensação se recordarem o anexo que eu há pouco partilhei tem um saldo final e portanto é o saldo das mais e das menos-valias que vai ser sujeito a tributação a 28% nós temos bastante perguntas para responder mas o nosso programa realmente tem só meia hora no entanto nós ficaremos de tentar responder a todos os participantes depois por escrito e não aqui em direto antes de nos despedirmos se calhar coloca aqui mais uma pergunta que é do Paulo Monteiro qual a fiscalidade relacionada com CFDs por exemplo de índices forex e matérias primas bem mais uma vez depende se estivemos a falar se estivemos a falar de rendimentos de transmissão e se eles são de fonte estrangeira uma vez mais teremos que tratar esses índices como verdadeiras transmissões de títulos e tributados aqui como incrementos patrimoniais estivemos a falar de fruição de produtos no fundo de valores mobiliários que têm em conta a flutuação de mercados ou de índices vão ser tratados como valores mobiliários rendimentos da categoria E se forem de fonte nacional rendimentos da categoria de mais-valias declarados no anex-J se forem de fonte estrangeira Muito obrigada e chegamos assim ao fim desta conferência que esperamos que tenha sido esclarecedora enviaremos durante esta semana esta apresentação a todos os participantes também responderemos a todas as perguntas que ficaram por responder obrigada a todos por terem participado e desejo a todos a continuação de uma ótima semana e mantenham-se seguros obrigada e aí E aí